Vocês acham que o problema foi a facada? A facada que o Bolsonaro levou? Foi não. Bolsonaro é militar. Ele tem sangue verde de oliva correndo nas vegas. Eu estou todo remendado, sou fuzileiro naval. Uma facada para um militar como o Bolsonaro, da estirpe dele, não é nada. Não é nada. Porque daqui a pouco ele se recupera, levanta, sacode a poeira e muda o Brasil. Agora me responde uma coisa. Você está preocupado com o que vai acontecer com o Adélio? Enquanto tem muitos Adélios ao seu redor e você não percebe, e você chama de amigo, vai agora no teu Facebook, no teu WhatsApp, no teu Twitter, Instagram. Comece a identificar os Adélios que tem por lá. Seus amiguinhos esquerdistas, amigos esquerdistas. Observa o que eles estão falando. É nesse momento em que você tem que aprender a diferenciar quem é amigo e quem é corja, quem é lixo. E se eu estou falando isso e está doendo para você, meus amigos que são esquerdistas, só lamento, exclua o meu perfil, me bloqueie e me bloqueie na tua vida também. Vocês sabem do que eu estou falando com você. Existe uma grande diferença entre uma pessoa ser louca e atacar alguém fisicamente e outras pessoas que atacam pelas palavras. O ativista de direita, ele é muito forte de palavra e também é muito forte para proteger a família e a sua própria vida e a sua propriedade. Mas você não vê ativistas de direita atacando outras pessoas fisicamente. Eles se defendem. Israel se defende da Palestina. Estados Unidos se defendia das cordas comunistas. E agora você, você aí, que é de direita, vai defender a tua integridade e a tua família desses seus amigos, pseudos amigos, seus adélios que você tem aí a tirar colo que diz que você é seu amigo. Porque esse cara aí não é maluco não. Ele é um ativista de esquerda, como você pode estar vendo nas fotos agora. Ele é um ativista de esquerda do PSOL. E não se engane com palavrinhas bonitinhas. Porque, vou botar 99%, eu vou dar 1% de chance. Porque tem alguns idiotas também que pensam que isso ainda é moda. 99% das pessoas que seguem essa ideologia assassina, mesmo diante de uma situação dessa, continuam protegendo e continuam propagando essas mesmas merdas. Por quê? Porque são adélio. Porque o adélio representa essas pessoas. Se você tem algum amigo, pseudo amigo, que fala bem do Lula, fala bem do Boulos, defende PSOL, que é marino no poder, louva a Ciro e ataca Bolsonaro, considera-o como um adélio e exclua-o da sua vida antes que ele enfie uma faca na sua barriga.